Item 2, processo número 48.533.92.2011.15 e 959.2012.82. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da empresa Luz e Forças Santa Maria S.A.V. a partir de 7 de fevereiro de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. O diretor relator, doutor André Piptoni. O contrato de concessão de distribuição de energia elétrica número 2099, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da empresa Luz e Forças Santa Maria, define a data de 7 de fevereiro de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Por meio da resolução homologatória 1268, a ANEL alterou a data da realização da terceira revisão tarifária periódica da empresa Luz e Forças Santa Maria, de 7 de fevereiro para 15 de agosto, e aprovou o quarto termo aditivo ao contrato de concessão, número 20, que formalizou a concatenação da data de revisão tarifária periódica e de reajuste anual da Luz e Forças Santa Maria com a de sua supridora, a EXCELSA. Formalizou também a data para o primeiro reajuste tarifário anual subsequente à terceira revisão, como sendo 15 de agosto de 2013, tendo como data de referência 7 de fevereiro de 2012, e formalizou a data da quarta revisão tarifária periódica para 15 de agosto de 2016. Em 7 de maio de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à empresa Luz e Forças Santa Maria e também ao seu Conselho de Consumidores. Em 14 de maio de 2012, a concessionária apresentou suas contribuições à proposta, que foram avaliadas pela SRE, e quando pertinentes, foram incorporadas à nota técnica de número 150-2012, que detalhou a proposta de revisão tarifária da Luz e Forças Santa Maria, que será encaminhada à audiência pública. Sobre o processo de qualidade dos serviços, a SRD, em 9 de fevereiro de 2012, apresentou à concessionária a proposta preliminar dos limites de indicadores de DEC e FEC, para o período de 2003 a 2016. Em 7 de março de 2012, a concessionária, por meio de carta de número 663, manifestou-se sobre o encaminhamento da ANEL, e após analisada a manifestação da concessionária, em 24 de abril de 2012, pela nota técnica de número 52, a SRD concluiu seu documento, que será encaminhado à audiência pública. É o relatório, já houve manifestação da Procuradoria, passo à fundamentação. Então, primeiro, a exemplo que foi feito no processo da CELPA, vamos tratar da revisão tarifária e, na sequência, sobre a qualidade do serviço. Então, a proposta de revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria, a ser submetida à audiência pública, que está detalhada na nota técnica da SRE de número 150, representa, a partir de 7 de fevereiro de 2012, aumento tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 0,89%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 0,60%, e a esse reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 11,39%, e retirados os componentes financeiros do processo anterior, que correspondem a 10,50%. E, portanto, considerando-se o reposicionamento tarifário de 0,60%, e a retirada e a alocação de financeiros, isso conduz ao efeito médio ao consumidor de 0,89%, e isso está bem representado no gráfico 1. O detalhamento do efeito médio por subgrupo tarifário, o qual decorre da aplicação da nova metodologia da estrutura tarifária, está apresentado na tabela, e nós temos que, para o consumidor de baixa tensão, haverá uma elevação de 1,04%, e para o de alta tensão, de 0,47%, cabendo ressaltar aqui que, para o consumidor residencial do grupo B1, haverá uma redução tarifária de 1,80%. A redução das tarifas do subgrupo B1, ela ocorreu principalmente em razão das reduções no encargo da CCC e também da parcela B. Já o aumento tarifário percebido pelos subgrupos B2, B3 e B4, em contraposição à redução observada no subgrupo B1, isso deve-se ao processo de equalização entre as tarifas dos subgrupos tarifários do grupo B, concordante com o submódulo 7.3 do PRORET. Considerando-se que o impacto aos subgrupos B2 e B4 seria muito maior do que aquele percebido pelo subgrupo B1, aplicou-se a nova estrutura de desconto apenas em parte, para que os efeitos sejam avaliados na audiência pública. Para os próximos reajustes, deve-se ampliar a aplicação dos novos descontos, até que se atinja a meta final indicada no submódulo mencionado. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da revisão. Então, nós temos, senhores diretores, que a parcela A corresponde a um impacto na revisão tarifária de menos 1,40%. E aqui eu ressalto o fato, pelo menos dos processos de revisão tarifária que abri a audiência pública, e pelo que me lembro de ter votado aqui nesse colegiado, esse é o primeiro caso em que a compra de energia é negativa, menos 0,60%. Os encargos setoriais também de menos 1,53%, tendo uma elevação na transmissão, que conduziu a uma parcela A negativa de menos 1,40%, e a parcela B positiva de 0,21%. Então, nós temos que a parcela A somada com a parcela B conduz a um valor de menos 1,18%. Aí temos a alocação dos subsídios na tarifa econômica, e o reposicionamento econômico de 0,60%, componente financeiro de 10% que estão sendo retirados, reposicionados 11,39%, portanto há um aumento no financeiro. Está sendo retirado 10,49% e reposicionado 11,39%, o que leva a um efeito médio para o consumidor de 0,89%. O reposicionamento econômico de 0,60%, ele é composto pelo impacto negativo de 1,40%, em razão da redução de alguns itens da parcela A, verificados em especial nos encargos setoriais, notadamente a CCC, e pelo aumento de 0,21% da parcela B. Também se inclui aí o efeito da inclusão dos subsídios na estrutura econômica de 1,78%. E o gráfico 2, ele resume bem essa composição do efeito médio para o consumidor. Então nós temos os encargos setoriais reduzindo 1,53%, a transmissão aumentando 0,73%, a geração, aqui eu volto a ressaltar, nesse caso da Santa Maria, reduzindo em 0,60%, a distribuição aumentando em 0,21%, e os financeiros e subsídios aumentando em 2,08%. No que se refere à parcela A, cujos custos têm seu repasse ao consumidor assegurado nos termos do contrato de concessão, merece destaque a redução de quase 50% em relação ao ano anterior da CCC. Isso se dá em decorrência da consideração do custo unitário proposto para o exercício 2012, de 7,75 reais por megawatt-hora, bastante inferior ao que foi adotado no processo tarifário anterior, de 15 reais por megawatt-hora. Verifica-se também, da tabela 3, que houve queda no preço médio da energia comprada pela Luz e Força Santa Maria, em relação ao reajuste de 2011. Tal fato se deve, principalmente, devido à redução da tarifa de suprimento cobrada pela Excelsa. Aqui vale ressaltar que o valor do mix no processo tarifário anterior era de 114,27 reais por megawatt-hora. E o valor do mix atual é de, baixou, passou para 111,74 reais por megawatt-hora. E vale mencionar também que, a partir do terceiro ciclo, a energia proveniente da geração própria, ela passa a ser considerada como um contrato bilateral, sendo os ativos de geração excluídos da base de remuneração da distribuidora. Assim, a energia que antes era valorada a zero, pois já estava considerada na parcela B, passa a ter preço de 56,52 reais por megawatt-hora, corrigido a cada processo de reajuste tarifário pelo IGPM do período. Esse aumento no preço da energia de geração própria reduziu o efeito negativo da queda do preço de energia da Excelsa. Mas, devido ao grande peso dessa última no mix da Luz e Força Santa Maria, prevaleceu a redução de 2,21% em relação à tarifa média do ano passado. E aqui, só para lembrá-los, a geração própria, nós estamos aqui na tabela 3, a gente tem que, os bilaterais representam 465 mil megawatts-hora, sendo que temos o PROINF, a geração própria, que retém a geração própria que eu queria me deter aqui, que no IRT passado era 13.200 megawatts-hora, está passando para 10.484 megawatts-hora. Então, está reduzindo em 20%. Mas tem uma pequena representatividade no mix. Com relação às perdas não técnicas, no último reajuste do segundo ciclo, a empresa Luz e Força Santa Maria teve sua meta de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão fixada em 7,87%. Já para as perdas técnicas, que é calculada considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 6,87%. Para o terceiro ciclo, o percentual de perdas não técnicas está sendo mantido, ou seja, 7,87%. E com relação às perdas técnicas, seu percentual sofreu aumento para 9,12%, o que impactou positivamente o custo de compra de energia. Certamente, o aumento das perdas técnicas é devido ao aumento da rede, da infraestrutura na área de concessão da distribuidora. Sobre a parcela B, temos que, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, os quais são simplesmente repassados às correspondentes tarifas, a parcela B, a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas, compreende, entre os seus principais itens, o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, ou seja, os custos dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. O gráfico 3, ele demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B, do segundo ciclo até o último reajuste. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 28,92%. Como se pode notar, o principal fator que contribuiu para a variação da parcela B ao longo do ciclo foi o crescimento de mercado, que representou um aumento de 22,76% no período. Haverá impacto na parcela B na revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirem a um crescimento da parcela B relativamente ao segundo, maior que aquele resultante dos reajustes tarifários. Então, o gráfico 3, ele mostra essa variação quanto representa a fórmula paramétrica da estrutura, o efeito método de mercado e o IGP-M do fator X. Sobre o custo de administração, operação e manutenção, temos que, para fins do reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos definidos no segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período em análise, conforme a equação. Ao analisar a evolução desses custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, ou seja, a exclusão da receita com serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis, percebe que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada, calculada a cada reajuste, estiveram consistentemente abaixo daqueles que se obteria pela aplicação da correção segundo a metodologia usada no terceiro ciclo. Então, é o que o gráfico procura mostrar. Nós temos a linha azul, custo operacional praticado, corrigido devidamente, e a linha vermelha seria o custo operacional aplicando-se as regras do terceiro ciclo. E a diferença entre os custos operacionais definidos no segundo, atualizado pela equação 1, e os custos operacionais existentes hoje na tarifa da empresa Luz e Força Santa Maria, resultou em 18,47%. Logo, isso provocou um impacto no reposicionamento de 3,92%. Sobre o custo anual dos ativos, temos que o custo anual dos ativos, ele é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e dos custos de capital. E a segunda, a parcela que considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil. Depende principalmente da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação. Então, nós temos que, quanto à remuneração do capital, houve uma redução de 28,27% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto tarifário de menos 2,93%, ou seja, em prol da amortizidade tarifária. Essa redução ocorreu em função do volume de investimento feito, que resultou num crescimento da base de remuneração líquida menor que o crescimento da parcela B e em função da queda da UOC. E o gráfico 5 mostra esses efeitos. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de menos 6,82% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto também em prol da amortizidade tarifária de 0,38%. Essa queda se deu também em função do volume de investimentos feitos, que resultou no crescimento da base de remuneração bruta menor que o crescimento da parcela B e em função da queda das taxas de depreciação. Sobre o ajuste na parcela B em função dos investimentos realizados, nós temos que, no segundo ciclo, definiu-se, por meio da resolução normativa 234, de 31 de outubro de 2006, que na hipótese de os investimentos realizados pelas distribuidoras para fins da terceira revisão tarifária terem sido inferiores aos estimados por elas quando da realização de sua segunda revisão, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado com a substituição do valor de investimento previsto para o de fato realizado. Então, no caso da Luz e Força Santa Maria, nós temos que, em razão dos investimentos realizados informados pela empresa terem sido superiores aos valores previstos no segundo ciclo, o fator X definido no segundo ciclo não deve ser revisto. É importante a ressalva de que esses valores ainda estão sobre análise da ANEL. Ou seja, vamos manter o valor do fator X pelo fato de aqueles montantes que foram informados de investimento quando, do lançamento da metodologia do segundo ciclo, terem sido superados pelos investimentos propriamente ditos no decorrer do ciclo. Sobre os componentes financeiros, a tabela 4 apresenta esses componentes e cabe ressaltar aqui que, dentre os valores negativos, destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais e, já em relação aos componentes financeiros com valor positivo, destaca-se a CVA em processamento, o subsídio aos irrigantes e aquicultores, de acordo com a resolução 207 de 2006, o déficit do programa Luz para Todos e a consideração da parcela dos componentes financeiros diferida no reajuste de 2011. É importante ressaltar que os valores acima são aqueles pleiteados pela empresa Luiz de Força Santa Maria e alguns itens são baseados em estimativas. Os valores definitivos serão obtidos após fiscalização de ANEL, de forma a serem considerados no resultado final do processo de revisão tarifária. Os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídios para os próximos 12 meses. Os valores constantes da tabela 4 tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, nós temos aqui os dois gráficos, um com tributos, outro sem tributos. Então, passo a análise do gráfico 8, que é o que de fato surte efeito, que é o gráfico considerando os tributos na composição da receita com tributos. Podemos observar do gráfico que o custo da atividade de distribuição representa 25,6% da tarifa. O custo de energia 28,7%. Aqui o custo da transmissão representando 5,3%. Os encargos setoriais com 7,8%. E os tributos no patamar de 32,7%. E cabe observar que o que eleva os tributos, no caso da Santa Maria, é o ICMS praticado no Estado, que alcança um valor bastante alto na casa dos 25,1%. Sobre o fator X, temos que o fator X tem dois componentes definidos no momento da revisão tarifária, que é o componente UPD e UT. O componente PD, no caso da Luz e Força Santa Maria, o valor praticado será de 0,83%. E o componente T, pelo fato do custo operacional, o OPEX do terceiro ciclo, ser orçado em aproximadamente 27,7 milhões, e o limite superior ser 27,116 milhões, então tem que ser aplicado um redutor para trazer ele para o limite superior. Esse componente será de 0,44%. E lembrando que o valor do fator X será de 1,27%, que será praticado nos reajustes tarifários subsequentes, e a esse valor será adicionado o componente Q. Sobre o processo tarifário da Santa Maria, era esse o relato, e que nos diz respeito à qualidade do serviço prestado, eu chamo a atenção dos senhores para o gráfico número 9, onde o gráfico número 9, nós temos o valor da proposta da distribuidora para o FEC e os limites propostos pela SRD. Então, as colunas representam os valores praticados, e a linha representa o limite. Nós temos, podemos denotar aqui que o valor praticado pela Santa Maria, ela está abaixo dos limites estabelecidos pela ANEL, ou seja, a qualidade do serviço praticado pela Santa Maria, de uma forma geral em sua área de concessão, atende aos indicadores de qualidade propostos pela agência reguladora. Chamo a atenção para o gráfico 13, que apresenta a proposta final, que está sendo submetida à audiência pública, onde nós temos os limites de DEC estabelecido em 2013 para 13,6 horas, chegando em 2016 com 12,21 horas, tolerada de interrupção, e a frequência de 10,93 em 2013 e de 9,8 em 2016. Essa é a meta para a distribuidora que está sendo proposta para a audiência pública, e que mesmo assim, a distribuidora praticando a qualidade do serviço inferior aos limites da agência reguladora, houve compensação para o consumidor, isso muito provavelmente porque entre um e outro conjunto houve transgressão dos limites, em 2010, essa compensação para os consumidores, devido à má prestação do serviço no que diz respeito à qualidade, representou 108.721 reais, e no ano de 2011, 157.344 reais. Com base em tal exposição, considerando o que consta dos processos 48.500.00.33.92.2011.15 e 48.500.000.959.2012.82, voto pela instalação de audiência pública, no período de 31 de maio a 29 de junho de 2012, com reunião presencial na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, em 28 de junho de 2012, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria, que vai vigorar a partir de 15 de agosto de 2013, tendo como referência 7 de fevereiro de 2012, e também pela definição dos limites de DEC-FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora, para o período de 2013 a 2016. E aqui cabe ressaltar que nós vamos estar realizando a audiência pública presencial no dia 28 de junho, na Câmara de Vereadores da cidade de Colatina. Então, desde já, eu manifesto o nosso agradecimento ao presidente da Câmara Municipal de Colatina, ao vereador Olmir Castiglione, que nos cedeu o auditório da Câmara de forma gratuita para a realização dessa audiência pública. É o voto. Ok, discussão. Eu só tenho uma observação com relação ao gráfico lá do item 16, a tabela 3. Eu acho que é um gráfico bem interessante, bem ilustrativo, um dos itens que tem impactado mais o processo tarifário, que é o custo da geração. Agora, a minha dúvida é, como nós demonstramos lá no gráfico, lá na linha, que diz respeito à geração própria, que, na verdade, no IRT, tinha lá um determinado volume de energia, agora, para a revisão, houve uma pequena redução. Aí, quando a gente coloca que no último IRT valor zero, não coloca valor, isso distorce o gráfico, que, na verdade, tem valor. Só que ele estava na parcela B. Eu sei. Pois é, mas eu digo, para a finalidade do gráfico, eu acho que aqui, talvez fosse mais apropriado, porque eu acho que é um gráfico importante para constar de todos os processos, na tabela do item 16, que tem a comparação de qual é o balanço da situação do IRT, tanto em volume de energia como valor, e aí depois da revisão, que eu acho que é uma comparação interessante. O gráfico é muito ilustrativo. O que eu estou ponderando é que talvez aqui devêssemos colocar, na geração própria, que não colocou valor, por quê? Porque ele estava na parcela B, e agora ele me dá para parcelar. Mas, para fins da comparação, eu acho que é mais apropriado colocar valor. É, senão tem uma distorção, é verdade. É, senão causa uma distorção. É o que aconteceu aqui. Sugere que houve uma variação diferente da que efetivamente aconteceu, porque ele impacta no valor médio, no mix, se eu não colocar o valor. É só, talvez, os próximos inseriam o valor. não altera nada, mas eu acho que precisa mais o que se quer comparar com esse gráfico. Agora, de fato, eu entendi é que, na verdade, o processo tarifário da supridora, no caso, a Excelsa, é que foi reduzido o valor, por isso que impactou, porque é basicamente o contrato bilateral com a Excelsa. Exato. Por isso que teve esse impacto anormal de reduzir o mix. Se você observar o montante, ele é muito significativo, representa 465 mil megawatts hora, praticamente, enquanto que o bilateral nós estamos falando aí de algo em torno de 15 mil, 14 mil. E, lembrando que esse valor que era praticado pela Excelsa era de 120,44 reais por megawatt hora e foi reduzido nesse processo tarifário para 115,91 reais por megawatt hora. o que impactou, esse é o principal motivo que levou ao componente aquisição de energia da parcelar a ser negativo no caso da Santa Maria. E, mais uma vez aqui, relembrando que eu acho que todas que nós já apreciamos, é o primeiro caso em que o componente de energia da parcelar é negativo. Essa revisão tarifária é muito mais um ajuste financeiro do que qualquer outra coisa. Isso é tudo a 0,0,0,0,0 pouco e menos 11, mais 10, menos 11, não sei o que, de financeiro, né? Agora, chama a atenção mesmo é o que o Romeu fica sempre incomodado aqui nas coisas, quando a gente bota as metas nossas de DECFEC também lá, principalmente o FEC dele lá, que é interessante, o gráfico do FEC lá, que é o gráfico norte, lá. Então, tinha a meta lá em cima, lá, né? Era 17, foi para 16, 15, 2006, 7, 8. Aí, o cara estava lá com 4 e pouco, disse, tem que piorar um bocadinho durando uns 3 anos seguidos aqui, 2007, 2008, 2009, e ele falou assim, não, opa, agora está começando a aproximada da meta da NEL, então, ele vai manter uma distância aqui de segurança da meta para não ter risco de ser penalizado. E aí, a gente vê que ele, aí passou a reduzir ano a ano, acompanhando lá, bem a curva, né? Mas, ela está tendo uma gestão bastante forte aí sobre o indicador aí, que a gente vê claramente isso. É verdade. E só relembrando, senhor diretor-geral, para os consumidores da empresa Luz e Força Santa Maria, que a audiência pública presencial será realizada, mais uma vez vou falar, no dia 28 de junho, entre 8 da manhã e meio-dia, na Câmara Municipal de Colatina. Mas vai ter muita demanda do setor industrial, viu? É por isso que eu, que eu também acho que nós passamos a usar talvez um termo mais apropriado, porque com esse incômodo que você comentou, ainda chamar de meta, meta, aí fica pior aí, a gente coloca como limite, quer dizer, na verdade, ele não tem uma meta de chegar lá, é um limite. Claro que quanto mais distante, até porque, agora como sabemos, o processo tarifário tem a dimensão desse comportamento da qualidade, que ele vai capturar no fator X. aí sabe também agora que também tem que pagar, o André ressaltou, dando a volta, que são de indica e fica, quer dizer, que mesmo ele está atendendo, você vê que ele teve indenização, porque às vezes tem... faz uma análise global, mas independente de um conjunto ou outro pode estar ocorrendo transgressão. Tem uma parte do conjunto. Acho que esse foi um acerto da agência reguladora editar esse regulamento em 2009, começou a surtir efeito a partir de 2010. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje eu tenho decidido para instauração de vista pública em 31 de maio e 29 de junho de 2012 com reunião presencial na cidade de Colatina, no Estado do Espírito Santo, em 28 de junho de 2012, usando a obter subsídios e informações adicionais para o comemoramento da revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria vigorou a partir de 15 de agosto de 2013, tendo como data de referência... Não. 2003 ou 2012? 2012, né? É que saiu aqui em 2013. para me vigorar a partir de 2012, 15 de agosto de 2012, tendo como data de referência 7 fevereiros de 2012. A definição dos limites de DECFEC dos conjuntos e unidades de consumidores e distribuidores para o pré-2013 a 2016.